Agora falando do interior de Mato Grosso, gente, interior de Mato Grosso, essa história teve repercussão na época, mostra aqui na tela, mostra aqui na tela. Esse não é o saquete? É né? É isso, é a esposa dele, envolvida nessa história aí. O interior de Mato Grosso, né? A blogueira Lidiane Campos, ela foi indiciada por homicídio culposo após conclusão de inquérito policial sobre o acidente que tirou a vida de uma criança de 3 anos. Aconteceu em agosto, foi em agosto do ano passado? Foi em agosto. Rondonópolis, onde a nossa audiência é altíssima. Quem traz os detalhes pra gente, quem foi lá buscar ponta a ponta, é a repórter Renata Ramos, então traz aqui e balança. Mulher de ex-deputado federal, ciclista e influenciadora digital, com mais de 290 mil seguidores em uma rede social. Lidiane Campos dirigia uma caminhonete quando atingiu em cheio uma motocicleta com três pessoas. Foi em agosto de 2019. O inquérito foi concluído quase um ano depois do acidente. A blogueira, suspeita de ter atropelado e matado Daniel Augusto Costa, de 3 anos, foi indiciada pela Polícia Civil de Mato Grosso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e por omissão de socorro. As investigações não comprovaram que Lidiane dirigia embriagada. O acidente aconteceu neste cruzamento no centro de Rondonópolis, cidade localizada a 220 quilômetros da capital Cuiabá. Segundo o boletim de ocorrência, Lidiane dirigia uma caminhonete quando avançou a preferencial, atingindo a moto onde estavam a madrasta de Daniel, Daiane, e o pai do menino, Marcos Souza. Eles retornavam de uma comemoração do Dia dos Pais. A criança morreu no local. O casal foi levado a um hospital. De acordo com a delegacia de trânsito, Lidiane fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. A caminhonete dela foi localizada a poucas quadras do local do acidente, com a frente totalmente destruída. A influenciadora digital disse que não prestou socorro às vítimas, porque ficou com medo de ser agredida por testemunhas do acidente. Lidiane se apresentou aqui na delegacia, três dias depois do acidente, com a presença de amigos e também de advogado. Desde o dia do acidente, a vida da Daiane tem sido uma turbulência. As marcas no corpo não deixam ela esquecer aquele 11 de agosto. Desempregada, ela precisou fazer várias cirurgias e o gasto com remédios tem sido alto. A madrasta do menino diz que nunca foi procurada por Lidiane ou pela defesa dela para oferecer qualquer tipo de ajuda. Nunca me procurou, nunca me ligou, nem meus advogados também. Não, não me ofereceu ajuda nenhuma e eu acho que é um caso que eu mesmo fiquei com várias sequelas, ainda estou com várias sequelas que vocês podem ver também e também nunca me procurou e eu preciso de ajuda. O advogado da família do garoto descreveu como a mãe biológica e a avó receberam a notícia da conclusão do inquérito, que foi encaminhado ao Ministério Público Estadual. A família entendia que poderia ser um homicídio doloso e aí é um ponto importante para esclarecer que nem sempre o homicídio doloso é pela intenção. Existe uma espécie de dolo que é quando a pessoa assume um risco de produzir um resultado. Então como ela vinha em excesso de velocidade de acordo a perícia e aí invadiu a preferencial, causou o acidente e fugiu do local, a família esperava que poderia ser um iniciamento por um homicídio doloso, mesmo ela não tendo a intenção por esse dolo eventual. Mas cabe agora ao Ministério Público fazer essa análise e mesmo que o Ministério Público ofereça a denúncia pelo homicídio culposo e pela omissão de socorro, ainda assim são duas tipificações penais. De qualquer maneira, ela praticou sim um crime de homicídio e isso é importante ressaltar. Na internet, a influenciadora digital postou uma mensagem extensa em que ela diz, jamais seria capaz de fazer mal a algum ser humano, muito menos a uma criança. Lidiane também respondeu aos ataques de fúria que sofreu e sofre nas redes sociais, contando que a Polícia Federal está investigando essas denúncias.